A preocupação em preservar o meio ambiente é geral. Isso tem feito a sociedade repensar o mundo de uma forma mais sustentável. Pensando nisso, engenheiros e arquitetos estão investindo pesado nessa nova tendência. Veja o que a criatividade faz. De longe a estrutura chama atenção, mas basta chegar perto para se surpreender ainda mais com os detalhes. Os vidros seriam descartados por uma vidraçaria, por causa de erros nas medidas. A madeira usada na fachada foi tirada do assoalho de uma casa. E a janela, acredite, foi improvisada com um exaustor de turbina para usina hidrelétrica. Com exceção da estrutura de metal pré-fabricada, todo o escritório foi construído com materiais que seriam descartados. A iniciativa foi do Emerson. Há um ano ele tem trabalhado no projeto e faz parte da monografia para o curso de engenharia ambiental. Além de ecologicamente correta, ela sai bem em conta, pelo menos 50% mais barata do que uma construção de alvenaria. Esses materiais nós começamos a garimpar em toda a cidade. Onde eu ia, passava de carro, eu ficava olhando numa caçamba de lixo, ficava olhando num lote baldio. Eu visitei alguns ferros velhos da cidade e consegui grande parte dos materiais que iriam para o lixo ou que estavam, de certa forma, totalmente inutilizados. Pode parecer novidade, mas projetos como esse são discutidos desde 1970. Fazem parte de uma tendência de construções sustentáveis, aproveitando ao máximo os recursos naturais e alterando o mínimo possível o meio ambiente, reduzindo desperdícios. O conceito de arquitetura, engenharia e decoração sustentava relativamente o novo. Ele consiste em basicamente pegar coisas que iriam para o lixo e reutilizá-las para construir algo novo, com menos desperdício. E o limite é a imaginação de quem produz. Pode-se usar tanto containers para levantar paredes, quanto caixotes e pallets para se fazer móveis. As possibilidades são infinitas, ainda mais quando se trata de decoração. A estante para livros foi montada com caixas de frutas, mesas com bobinas para cabos de eletricidade, até uma garrafa de bebida pode ser um objeto de decoração elegante. Ralf pensou nisso e resolveu investir. Com uma amiga, abriu um albergue todo construído com containers. Um passo difícil, mas necessário para se pensar num futuro mais sustentável. Tem atraído muitos olhares e eu acho que tem despertado o interesse de muitas pessoas. Porque a construção civil hoje é uma das maiores geradoras de resíduos no Brasil. Esses dias nós recebemos uma pessoa da Áustria que está construindo uma casa em container. E a filha tinha vindo para Foz do Iguaçu anteriormente. Então ele veio aqui para conhecer em loco o que foi utilizado, quais materiais, quais as técnicas, para levar e implantar isso lá na Áustria. Então assim, é meio que um processo ao contrário, que a gente sempre vai buscar fora, né? E ainda mais aqui em Foz, no interior do Paraná, cidade, enfim, que às vezes o pessoal não acredita em projetos tão inovadores. Tem sido um grande sucesso, assim, tem sido bem legal. No século XVIII, a farinha de trigo que chegava de Portugal, além de cara, era de péssima qualidade. Para continuar preparando biscoitos, as cozinheiras das fazendas de Minas Gerais substituíram a farinha por polvilho. Com o tempo, foram incorporando aos biscoitos de goma os queijos que endureciam e não eram consumidos. O que essas chefes não imaginavam é que isso fosse virar o tão famoso pão de queijo. Você sabia que o pão de queijo é uma receita típica brasileira? E ficou popular a partir de 1950. Embora seja chamado de pão de queijo, o ingrediente principal é o polvilho. Em países como Paraguai, Colômbia e Argentina, existem alimentos iguais ou bem similares a ele. Olá, e hoje a nossa receita é direto da casa da dona Salete. Tudo bem, dona Salete? Oi, mano. Hoje você vai nos ensinar a fazer um pão de queijo bem diferente. Qual que é o segredinho dele? É a batatinha. É? E de onde que a senhora tirou essa receita? Ah, eu aprendi por mim mesma. E daí foi adaptando e ficou bom? Ficou bom. Então vamos para o preparo? Vamos. Para o preparo você vai precisar de Em uma bacia, amasse as batatas ainda quente. Descasque a batata, corte em seis pedaços e coloque em cozinhar. Em uma bacia, amasse as batatas ainda quente. Coloque o óleo e misture o sal, ovo, o leite, o queijo ralado e o polvilho aos poucos, sempre mexendo. A massa deve ficar bem firme. Depois é só fazer bolinhas e colocar em uma forma untada. Coloque no forno bem quente e deixe por 20 minutos. Depois, deixe o fogo bem baixo e deixe assar por mais 20 minutos. Essa receita rende 30 unidades. Gente, o nosso pão de queijo já está pronto, está com cheirinho ótimo. Só para lembrar da nossa letra, por que a batata? Para quem está em casa, entendeu? Para ficar mais macio. Você sente essa diferença? Que legal. E do mercado ele é mais seco, né? E esse aqui é mais molinho. E ele, então, dura mais tempo também mais maciozinho. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A gente estava conversando antes, você sempre falou que você cozinha há 36 anos. Com quem que você aprendeu? Olha, eu tive que aprender por minha conta mesmo, né? Um pouco com a minha mãe, mas o resto... Morou no sítio, cozinhava para a família. E o que era típico, o que era tradicional lá? Na época lá da roça, era arroz, feijão, batata doce e tudo aquilo que a gente colhia, né? Ah, vocês se sustentavam com o que tinha o próprio plantio? Com o que a gente colhia. Que legal. Então, vamos provar o pão de queijo? Vamos. Vou servir a senhora o pão de queijo. Nossa, super macio. Chega lá. Desmancha lá. Ele desmancha. De molinho que fica. Isso é a batata. Quentinho. Bem macio. Nossa, nunca vi o pão de queijo tão molinho. Uma delícia. Gente, o pão de queijo da Dona Salete é muito bom. É uma receita simples, não tem segredo. A única diferença é a batata e que faz diferença. Bem gostoso. Dona Salete, obrigada por participar. A gente, né? Receber a gente com tanto carinho. Espero que vocês em casa façam a receita. Obrigada e até o próximo final de semana. Tchau. Hum, que delícia, né gente? O legal é que essa receita permite criar vários tipos de recheio, não é mesmo? Participe você também aqui com a gente, comentando ou sugerindo temas através da nossa fanpage, facebook.com.br E se quiser rever algumas de nossas reportagens, elas estarão disponíveis a partir de amanhã no nosso canal do YouTube. Uma semana abençoada para todos e até domingo que vem. Tchau, tchau. Caminhos do Oeste Oferecimento Plano de Saúde Itamed Faça já o seu e garanto o seu atendimento no Hospital Ministro Costa Cavalcante Tchau, tchau.